Salve rapaziadinha, tamo aqui no Brawl Stars mais uma vez aqui pra vocês Hoje vamos jogar aqui com o Brabo, é o primo, já tá ele aí né mano, o cara é confiante demais Vamos tá jogando aqui algumas partidas com ele né, mas antes de iniciar eu só queria pedir pra você deixar o seu like aqui embaixo Porque quanto mais like tiver esse vídeo, mais rápido eu vou trazer o próximo vídeo de Brawl Stars Então se você gosta é só você deixar o seu like aí embaixo E se você for novo no meu canal mano, eu te convido a se inscrever aqui no canal Tem vídeos novos todos os dias ao meio dia, beleza? De vários joguinhos diferentes, então eu tenho certeza que você vai gostar Também não esquece de entrar no meu server do Discord, vai tá aí na descrição E caso você queira me apoiar, a minha chave ping tá aparecendo aí na tela Todo o valor que me mandaram eu vou tá usando com o canal Comprando algum jogo, algum item em algum jogo, ou algum microfone, alguma placa de vídeo também né Enfim, eu vou gastar com o canal Vamos lá então né rapaziadinha, sem mais enrolação, vai lá eu primo, só vamos Hora de meter soco em todo mundo Vamos jogar uma no combate primeiro né, não sei se o mapa do combate é muito bom pra ele agora né Vamos dar uma olhada Vamos lá rapaziadinha, vai começar aí Vamos bater aqui nas caixinhas né Tem uma jack aqui mano, pera lá Ó calma, ela tá vindo, vamos bater aqui agora então, vai Toma porradão, toma porradão, porradão, amassa a tela Isso, matamos Se bem que o carro roubou nossa kill, mas tudo bem né, a gente ia matar, não tem problema Pelo menos pegamos aqui o power up né Ué o primo é o seguinte mano, você vai ter que bater muito de perto dos caras sem que você tá dando Tipo agora sim, tá ligado? Nessa distância aqui no máximo Por isso talvez esse mapa aqui não seja tão interessante pra ele Mas depois eu vou ver um mapa pro pro dele depois, se tiver né Aí nós joga Calma lá, tem uma pena aqui ó Deixa eu pegar aqui essa caixinha, valeu Calma lá, tem um pouco aqui, deixa eu pegar aqui nessa caixinha, pera Ó o pouco tá morto aí, pera lá Vem aqui pouco Tá calma lá, calma lá, deixa eu pegar aqui essa caixinha Não Pena, sai daqui Tá, o pouco morreu Cara, precisa de uma bunda meio ultimate pra ficar tranquilo né Se não vai ser meio tenso Mas tudo bem, só falta mais três pessoas Eu, o Cal e a Pena E eu não tô muito bem não cara Queria um pouquinho mais de power up e a ultimate né Mas eu tô cadendo demais né Tá, a Pena que derrotou aqui o Cal Ela vai tá vindo em mim, ó Agora vai Bate, bate, isso, isso, vai tomar, vai tomar Batei? Nossa, já batei Eu achei que ela era o canhão, mas tudo bem Ganhamos de primeiro rapazinho Nossa, tamo muito demais mano Valeu aí ao primo, muito bom, muito bom Gostei Caraca Gostei, gostei Ganhamos de primeira né Vamos lá, mais um combate então Vamos ver se vai dar bom Mete com os suquinhos Eeeh, primo Vamos lá, tem uma nana aqui Vamos ver aqui de bonha por enquanto É mete, mete uma nela Ó, vai tomar, vai tomar, ó Tomou Tomou o suquinho, já era, morreu Maravilha, maravilha, gostei Ó, tem uma nita aqui Calma, tem uma beta também Não, não morre não Pera, 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 pera Não, 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 não Calma, desculpa o meteoro Só vai estranhar um pouquinho, né Pera, pera, tomou Ah, eu tento morrer no meteoro Boa Mano mais um aqui então, dane-se Vai morrer, bea, vai morrer Vai morrer Isso, isso, tomou ele, tomou ele Volé, vai Isso, tomou ele Não, eu não calmo com o dedo Calma Vamos curar, vamos curar que é melhor Calma, calma Segura, segura Fica por aqui agora Maravilha, nossa Conseguimos ficar vivo ainda Boa, boa, gostei Vamos fazer um time aqui com carinha então Só pra eu não morrer, né Precisava da minha rush Senão eu tava de boa Mas acabei gastando aí pra não morrer Foi o momento certo, né Tem um Edgar aqui, pera lá Tá briminho, bate nele Calma aí, calma aí Cheguei por aqui então Morreu o Edgar, beleza Calma lá, então eu tô escumando muito Pera lá, bate aqui, bate aqui Não foi Tá, bateu, calma Vem nele, vem nele, vem nele Isso, isso, isso Ok, batei, boa Calma, calma Ele mandou aqui uma parada diferente Back to the power-ups Ah, calma lá Vou aqui no boa Vai Ah, ele foi no lugar errado Me trolou, mano Pera, pera, pera Tudo bem, eu acho que eu consigo ganhar ainda Se bem que um boa vai ser meio foda, né Pera lá, tô com um dano Ele tá com a ult Ele vai atacar em algum lugar, né Ele tacou ali Tudo bem, tudo bem Vou dar a volta aqui então, ó Eu precisava de um meteoro agora Mas gastei tudo Mas tudo bem Vamos ficar por aqui ainda Tem que esperar o momento certo, né Quero ver o que eu vou fazer Calma, tomei aqui um dano Fica por aqui Isso, desviou Ó, desviou de novo, vai Errou Ih, olha lá Olha lá, olha lá Calma, calma Eu esqueci dessa parada Não, não me mata, não Não me mata, não Calma, calma, calma Vou mandar de novo, ok Tá, tá por aqui, tá por aqui Isso, corre, corre, corre Já foi uma Calma, calma, calma Fica por aqui Isso, por aqui agora Calma Ele quer me levar pra uma Pra as paradinhas Pera lá Calma, desviou, desviou Bate ele, vai Isso, isso Ai, calma, calma Segura, segura, segura Não, não deu, mano Pô, agora que eu peguei a ultimate Eu queria usar a ultimate Antes de tomar a bombinha, tá ligado Aí ia dar certinho Mas tudo bem, né Ficamos em segundo Ganhamos de umas pessoas aí Valeu a pena, valeu a pena Vamos mais uma aí que tá da hora Só sei que o meu primo Muito da hora de jogar, né, mano É meio dificinho Mas vai mandar soco na cara dos caras, né Peguei aqui as caixinhas do cara Vamos roubar mesmo Nós é ladrão Tem uma Enza aqui, pera lá Ó, manda aqui o Meteoro Só pra ele ficar esperta Toma aqui o dano, toma aqui o dano Ai, tomei Não, 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 não Foge não, minha filha Ih, tomou Calma, calma, calma Bate aqui Não, não, não Morre não, não Morre não Ah, tomei, mano Ai, eu queria usar a ultimate bem agora Mas tudo bem, tudo bem Vamos mais uma aí, tá da hora Se eu usasse a ultimate O carinha ia morrer com certeza, velho Ó, bate nele agora Vai, isso Tomou eles Foi embora Ele só quer pegar o ultimate pelo misto, né Calma, calma Ó, agora Isso, isso Calma, calma Bate aqui Ó, ó Vai tomar, meu filho Calma, calma Ah, ele foi embora, mano Só queria mais um pouquinho Pegar o ultimate Calma, calma Vem pra cá, mano Deixa eu pegar você, pera Calma, calma Ah, trocou o ultimate agora Ah, eu acho que se bater ele no primo Ele ia pegar o ultimate mais rápido, né Ah, tá Acho que eu vou pôr mais de boa Calma lá, calma lá Os caras estão aqui teletando Tá, vou guardar essa ultimate aqui Pra uma hora boa, né Senão eu vou acabar usando em qualquer hora E vou acabar morrendo depois Tampo com dois pro up Queria ter mais, né Ih, tem uma shell aqui do nada Não, não, não Sai daqui, mulher Do nada, meu irmão Que susto Calma, calma Deixa eu vazar, deixa eu vazar Não, não me mata, não Deixa eu ir embora Não me mata, não Não me mata, não Não, não, não Ah, eu também, mano Pô, e o cara foi sacana, mano O cara foi sacana Maluco, eu nem vi essa shell entrando no, no, no No arbusto, né Mas vamos mais uma aí Tá, tem um dynamite aqui Tem que ficar ligado Pera, pera O quê? Calma, calma Basta aqui com o meteoro Não, não, não Vai me matar, não Pera, pera, pera Basta aqui, bate aqui Isso, calma Vamos voar nele, vai Calma, calma Ok, acertei Desviar Não, mano Boa, mas nem complicou Vamos mais uma aí Tem problema, não Eu devia ter ido no eu, primo Em vez do Broca, né Cara, mas tudo bem Tá, tem um dynamite aqui Pera lá Vamos ficar de boinha Olha, tá indo pegar o meio Basta aqui com o meteoro, vai Só pra ele não ficar aqui perto Pega aqui o bagulho Boa Tem um Leon aqui Calma lá, calma lá Olha, vou ficar mais ou menos por aqui Eu acho que é o bom lugar Vamos ficar um pouco de boa por enquanto, né Falta seis pessoas Vamos ficar aqui agora, né Ficar bem próximo do meio Opa, tem um carinha ali, rapaz Esse dia bem no cantinho Calma lá, calma lá O cara é safado Vou mandar um meteoro em ele Vai, vai, manda um meteoro Manda um meteoro Vai, isso Sai daí, seu otário Vai tomar pra mim agora, então Toma olho, toma olho Ok Nossa, tadinho do cara, véi Eu ainda não peguei meu ultimate Ah, eu fiquei triste Tudo bem, tudo bem Devia ter apanhado mais um pouco, né Mas tranquilo Tá, tem um dae da Mike ali Ih, calma, ele tá vindo pra mim, véi Pera, pera, pera Isso, isso Bate nele Bate nele Bate nele Isso, matei Ih, tô quase morto Calma, calma, sai daqui ali, ó Deixa eu gastar Ai, ai, calma Tô vivo, tô vivo, tô vivo Mas tô na merda ainda, calma Manda aqui um meteoro Manda um meteoro Não Foi no lugar errado, véi Não Ah, tô bem, mano Ai, foi da hora mandar aquele carinha Tá, tudo bem, tudo bem Vamos mais uma aí porque tá intenso, né Vamos ver se eu ganho mais uma Bate aqui no bu Bate no bu Beleza, toma aqui E já era, morreu Acho que o cara não sabia eu jogar de boa ainda, né Mas tranquilo Pegar aqui as caixinhas Ó, agora vamos fazer o seguinte, mano Vamos ficar aqui agora nesse meio Pera Tem umas geminhas aqui Cara, eu vou ficar perto das caixinhas só pro cara aí ver E tentar pegar, tá ligado? Se bem que agora tamo no combate Então vamos ficar o mais forte possível, né Ó, eu acho que ele vai lá pro meio Vai pegar as caixinhas Vou voar nele Calma, calma É, o cara não veio Vou pegar as caixinhas então pra mim Tão bem abençoado Tão bem abençoado Vamos ganhar aí É só não vacilar, né Bom, vou ficar bem tranquilo aqui, né Nessa partezinha aqui do meio, né E esperar o cara vir Quando o cara vier vai ser esmagado Tá, é uma rosa, mano Tudo bem, tudo bem Vamos esperar ela chegar pertinho Aí você vê que eu posso ir lá Atacar ela, né Vamos lá então Ó, chega pra cá Vem cá, rosa Toma dano Pega aí, valeu Toma dano Toma dano Soquinho, soquinho Já era, meu irmão Não tem nem chance É o primo com um monte de power up É um deus, véi Se chegar perto Você automaticamente morreu Maravilha A pessoa tinha mais uma vitória aqui pra nós Vamos à última agora, né Pra aí ser rapém Já fizemos boas partidas aqui com ele Mas vamos mais uma, né É muito da hora jogar com o meu primo, mano Inclusive, comenta aí embaixo Qual que é o prato que você mais gosta de jogar Tá, tem uma colete aqui Pera Ó, calma Tá, calma Pera lá Toma dano Como nervoso Ó, manda aqui o meteoro Pera Manda aqui Isso, bate Bate Isso, isso Ai, matei Nossa, mano Por pouco, rapaziada Tudo bem, tudo bem Vamos escurar aqui um pouco, né Vamos voltar a pegar aqui essa caixinha Pera, tem uma GR aqui agora Tô caoutes Pera, vamos fazer um time aqui com o cara então Mentira, vamos bater nele Isso, toma, toma Isso, toma, toma Tô mole, tô mole E eu vou morrer também Calma Bate aqui na, na, na Nita, isso Vai tomar, vai tomar Morreu, caraca Calma, calma, calma Vamos escurar aqui agora O Bortes tá vindo Não acredito que eu consegui matar os dois Boa, boa Gostei Quase peguei ultimate, inclusive Tá, o Bortes tá aqui Eu queria fechar ele em algum lugar Mas eu acho que não vai dar É, infelizmente não tem É, infelizmente a safe ainda não fechou, né Mas, calma lá Acho que ainda dá Posso só manter ele por aqui, tá ligado E depois eu vou mandar uma entrada na cara dele Calma lá Mantenha ele, mantém ele Calma que vai dar certo, vai dar certo Pera Olha, tá se fechando, tá se fechando Boa Ó, ele vai vim, ele vai vim Ó, ó Começou, ó Bateu em mim Calma, calma Bate nele, vai Isso Bate nele Ai, por pouco, mano Não, 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 não Tudo bem, tudo bem Ó, bate aqui Não deu Ih, rapaziada, me fechei Não, não Cai no bait, mano Não sabia que tinha ultimate aqui Caramba, foi muito legal Jogar essa partida aqui Gostei demais Queria ter jogado mais um pouco Mas, enfim, né Bom, rapaziadinha É isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou e quer mais vídeos É só você deixar o seu like aqui embaixo, beleza Vou botar aqui um próximo brawler Pra fazer no próximo vídeo Um que vocês gostam de assistir aí, né, cara Tenho bastante brawler aqui Enfim, mano Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever pra receber os próximos vídeos Tem vídeos novos todos os dias ao meio-dia De vários vídeos diferentes Entra no meu server do Discord Caso você queira me apoiar Minha chave está aparecendo aí na tela Qualquer valor é muito mais do que bem-vindo E é isso, rapaziadinha Nos vemos no meu próximo vídeo Valeu